...representativo sobre a necessidade do PSDB da voz à militância, organizar os militantes do partido em todas as regionais, zonais, em todos os bairros de São Paulo. Eu tenho certeza, gente, eu tenho absoluta certeza como estrategista político que essa eleição vai ser decidida aqui na capital. A eleição presidencial vai ser decidida na cidade de São Paulo. O que tem que ser feito? Tem que ser prático. Em qualquer guerra que você participa, você tem que ter um general. Reúne um, dois generais de batalha, pega o mapa, estende o mapa na mesa e vamos distribuir a nossa tropa. Vamos guerrear de verdade, mas com profissionalismo, com competência. Vamos destruir a tática utilizada pelos nossos adversários, que trabalham tão bem na periferia, que desenvolvem o seu discurso político na periferia. Nós podemos não concordar com o discurso político do nosso adversário, mas nós temos que aprender a fazer política privilegiando os movimentos populares, privilegiando os movimentos sociais, dando condições para que os militantes do partido, em todas as regiões dessa cidade, possam ter condições para trabalhar, possam ter condições para desenvolver o seu trabalho político. E isso cabe à direção do partido, seja a direção estadual, seja a direção municipal, seja a coordenação da campanha do senador Aécio Neves, seja a coordenação da campanha do governador, reeleição do governador Geraldo Alckmin. Ele tem que ter essa preocupação, porque foi exatamente isso, gente. A falta desse trabalho político, junto aos movimentos sociais, na periferia de São Paulo, que levou ao fracasso do PSDB em 2012. Perdeu as eleições não só aqui na capital, mas nos grandes centros urbanos da região metropolitana, nos grandes centros urbanos do interior do Estado. Então, eu acho que tem que repensar a forma de se fazer política. Não vá pensando que a campanha televisiva vai decidir as eleições. Não vai decidir coisa nenhuma, gente. Como eu já relatei anteriormente aqui, a Dilma vai ter 14 minutos, o triplo do tempo que o Aécio Neves vai ter na televisão e no rádio. O triplo, simplesmente. O diferencial nessa campanha presidencial e na campanha, a reeleição do governador Geraldo Alckmin, vai ser a capacidade de organização do PSDB. A partir de agora, sentar com toda a direção do partido, com toda a militância, e organizar esse trabalho de base, organizar esse trabalho de formiguinha. Nisso eu acredito. E falo como especialista em marketing de política. Falo, falo, gente. Falo porque eu vim do povo. Falo porque eu vim do povo. E me especializei como profissional de marketing político e tenho 25 anos atuando nessa área. E tenho certeza, pela minha avaliação, como especialista de marketing político, eu tenho certeza que essa eleição vai ser decidida aqui na capital. E aí, Milton Flávio, você como presidente do PSDB, aqui da capital, tem essa responsabilidade. Assim como o presidente estadual do PSDB, o deputado federal Duarte Dogueira, também tem essa responsabilidade de mobilizar, de organizar o partido para que o partido possa bater de frente com essa estratégia que o nosso adversário também utiliza na periferia da capital e dos grandes centros urbanos. Então, é aqui que se dará a grande disputa eleitoral. Então, eu, particularmente, fiz um esforço concentrado desde setembro do ano passado. Eu venho batendo na porta de várias lideranças do PSDB, mostrando toda a programação do projeto que eu elaborei para o PSDB, dos arrastões sociais. Bate na porta de um, bate na porta de outro, conversa com um, conversa com o outro. Olha, gente, é uma indiferença que às vezes magoa e chateia. Uma indiferença. Uma nota é um dia. Tá certo. Bom, mas eu queria fazer esse desabafo, queria fazer essa colocação, enfim. Existem pessoas dentro do partido, existem profissionais que estão, assim, comprometidos com essa mobilização social. Então, é um alerta que eu estou fazendo para a direção do PSDB.